Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra mostrar a minha caixinha da Gravitano que eu ganhei de presente da minha madrinha. Eu espero que vocês gostem bastante e é isso, já deixa o like, se inscreve aí no canal e bora pro vídeo. Esse aqui é o presente, eu fiquei super feliz. Agora eu vou abrir porque na verdade eu já tinha aberto e aí eu fechei mais ou menos do jeito que tava. E eu tô muito, 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 muito feliz. Aí veio a caixinha aqui da Gravitano. Gente, que paixão, olha que bonitinho, que amor. Oba, sua caixinha chegou. Amei gente, perfeito. E tá aqui ó, bonitinha do jeitinho que veio e caiu o papelzinho. Muito bonitinho. Aqui tá com o nome da Ke, porém a caixinha é minha, né? Porque como ela pediu e tudo mais. E gente, eu fiquei com muita dó de rasgar esse negocinho. Então, como sai por aqui, aí eu deixei sair por aqui. Eita, caiu. Tudo bem. Ai, caiu de novo. Tá, mas caiu tudo dentro da caixinha. E se vocês escutarem algum barulho, é, infelizmente, a rua. Eu não posso falar pra rua parar de fazer barulho. É, ai, caiu de novo. Gente do céu. É, vamos lá. Eu vou mostrar primeiro as canetas que eu gostei muito delas, sério. É, essa daqui é uma Jelly Roll. É uma caneta branca. A ponta é 1.0. Gente, coisa mais linda. Essa caneta é muito boa. Sério, ela é bem branquinha. A pontinha dela, ó. Bem bonitinha. Eu gostei bastante. Nossa, apaixonada. É, veio também um blender. Olha isso, gente. Que blender perfeito. Esse daqui é da Koi. Ele tem pontinha pincel, ó. A pontinha dele é branquinha, assim. Tampinha transparente. Super bonitinha. Achei a coisa mais linda. Eu não tinha nenhum blender. Agora eu tenho um blender. É, eu também... Também veio essa... Unipin Brush. É, ela é desse jeitinho, assim, ó. Super bonitinha. Gostei bastante. Eu tenho uma dessas, só que a minha já tá... No fim da picada, já tá, tipo, acabando. Então, nossa, perfeita, maravilhosa. Ela tem a pontinha assim, ó. Pontinha. Assim, branca. É... Bem pequenininha. Eu gostei bastante dela. É... Eu gosto dela, né? E essa Le Pen Flex. É super bonita, gente. Ela é na cor magenta. Olha que linda. Ela tem um corpinho tão pequenininho, tão... Nossa, tão fininho. E olha aqui, a pontinha dela também é super pequenininha. É... Eu só testei a da minha prima e eu gostei muito dela. Ela é super boa, sério. Nossa. É... Também veio esse adesivo aqui. Olha esses adesivos, gente. Que perfeição. Gente, a gravita não é tão perfeita. Olha isso. Olha que lindo. Eu tô apaixonada? Não. Nem um pouquinho. Eu só tô... É, não tem mais do que apaixonada. Então, assim, eu estou muito apaixonada. É... Também esse estojinho aqui. Super, super lindo. Ele é azulzinho com rosa. Que tá escrito... You are... Eu não sei o resto. Mas deve ser alguma frase motivacional. Porque, nossa, gente. Sério. Aí ele é assim, ó. Super bonitinho. Zíperzinho é assim. Aí ele é desse tamanho. Ele é bem grandinho, gente. Até. É bom pra colocar coisinhas, tipo, quando a gente tá em cima da mesa. Que precisa ser alguma coisinha pouquinha. Então, materiais básicos é muito legal pra por aqui. Aí veio esse adesivo, gente. Porque eu tenho o planner. E esses adesivos são do planner, gente. Eu fiquei super feliz. Muito, 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 muito feliz. Porque eu amo muito adesivo. Sério. E também veio esse meu chorózinho aqui, gente. Eu queria muito esse caderninho. Acho que o nome é Monasquine. Eu queria muito, muito, muito um desse. Porque no próximo ano eu já... Nossa, tipo, a gente tá na metade do ano e eu já tô planejando o próximo ano. Eu vou fazer Bullet Journal. Porque uma época eu sempre... Na verdade, ano passado eu fiz. E eu gostei bastante. E esse ano eu decidi fazer o planner pra testar, né, gente? Tipo, se eu testasse... Se eu não testasse, eu não ia saber se eu gostava do planner. Se ele se adaptaria na minha rotina e tudo mais. Só que, gente, o Bullet Journal continua sendo o meu amorzinho. O meu xodó. É... Eu acho que não... Eu... Assim, eu gostei do planner. Porém, o Bullet Journal eu consigo adaptar tudo que eu quero. Se eu quero colocar uma coisa um mês, eu coloco. Se eu não quero, eu não coloco. Então, eu vou ficar com esse caderninho aqui. Eu queria muito ele pra fazer o meu bullet do próximo ano. E agora, a gente tem aqui... Olha que perfeito, gente. Eu vou abrir o saquinho pra vocês verem como é. Mais detalhadamente por dentro e tudo mais. Ó, que lindo. Gente, ele tem esses traços. Rosa metálica, a coisa mais linda. É... E o elástico é rosinha, ó. Super bonitinho. E ele é pontilhado, gente. Porque o Bullet pontilhado, na minha opinião, o Manoskine, né? No caso, pontilhado é o melhor pra fazer Bullet. Eu acho que não vai dar pra ver os pontinhos. Mas tá aqui. É super bonitinho. Olha aqui atrás, gente. Que lindo. Nossa, vem com um plastiquinho, gente. Eu nem... Nossa, que legal. É bom, sabe? Pra quê, gente? Quando... Ah, não. Nesse caso, não serve porque as folhas são mais grossas. Mas, às vezes, quando a gente desenha, sabe? É... Que a gente vai... Com folha bem fininha, que a gente passa canetinha e aí mancha tudo, então... Ah, mas isso daqui é legal pra fazer, tipo, mistura de blender. Também dá super legal. Veio aqui na frente também, ó. Esse plastiquinho. Gostei bastante. Super bonitinho. Tá tudo super perfeito, gente. Olha isso. Ai. Perfeição pura. Perfeição pura. Gravitano me patrocina. É... Mas é isso, gente. Olha aqui que lindos. Vai dar super pra decorar o meu planner. Não. Meu planner não. Meu bullet journal do próximo ano. Porque provavelmente esses adesivos eu não vou usar agora. Porque eu sou apaixonada por adesivos. E aí, né, gente? A gente usa no bullet. Vamos fazer os teminhos super bonitinhos. Olha que lindo, gente. Meu Deus. Nossa. E eu vou fazer uma coisa. Eu vou pegar um papelzinho aqui. E eu vou mostrar o pen test. O mini pen test dessas canetas aqui. Eu vou pegar um papelzinho aqui. E 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 eu vou pegar um papelzinho aqui. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto